Oi gente, hoje é dia 28 de janeiro de 2012 e nós estamos fazendo uma linda viagem em Angra olha o tempo maravilhoso, tempo lindo, velho, pra ir pra praia, que tiraça Tadeu, te deixou de pôr vento, tento Nada a declarar Poxinho Agora da cozinha Oi galera, estamos fazendo uma garrafa maravilhosa Que? Toma, você Oi Routinha Queimou Que? Que? Que coxa Gente, não tá chovendo mesmo Vai perder até um morraço Gente, tá quente Vem Tchauzinho Vem Tchau Deixa eu dar um teolinho Deixa eu dar um teolinho Eeeeeee Não é parada Eeeeeee Isso aqui faliu Gente, eu não sei parar Aperta aqui na cara Olha, tchau Tchau Tchau